Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, Comércio de Óleo, Filtros e Lubrificantes. E Bauau Linha Pet. Quem é amigo, cuida sim. Vaguinho Animal. Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. E hoje, galera, vamos ter uma super entrevista, um bate-papo maravilhoso na festa de confraternização do Grupo Botini, Família Botini, Botimetal. Vai ter aqui o recadinho do Xim, do grande prefeito, o vice-prefeito de Santópolis, da UGAPE, o Boquinha, junto com o nosso amigo empresário Chinelo. E vai ter também o cabaré Leonardo Eduardo Costa, tudo que é do bom e do melhor do entretenimento sertanejo. Em nome da Top Eventos, a número 1 em decorações para os camarotes de rodeio, camarote de grandes shows, grandes eventos, aniversários, casamentos. É a Top Eventos de Bilac em São Paulo para todo o nosso Brasil. Então, galera, junto comigo, mete o pé na porteira. Vamos juntos abraçar a alegria. Hoje a família Botini toda aqui com a gente, nessa festa maravilhosa de confraternização, que infelizmente hoje poucos empresários e patrões reconhecem o que os funcionários fazem pelas suas empresas. Mas aqui reconhecem. A gente sabe do trabalho sério que é, tudo que essa empresa tomou, hoje que essa empresa ajuda. Mas o que parado do ano de 2017, Sosmar? Foi um ano muito bom para a gente, a gente cresceu até mais ou menos. E esperamos que o 2018 seja um pouco melhor que esse ainda. O papai começou em 1956 e veio com mais seis sócios. Ficando empresa individual em 77. E passando para os três filhos em 88. Hoje, eu, Oscar e o Aparecido Osmar, proprietários da empresa Botimetal, estamos aqui confraternizando essa festa que todos os anos, desde o tempo do papai, nós fazemos isso aí com os funcionários. O que a gente vê de bonito em vocês, a gente até parabeniza você, não só pela festa, é de saber que a família, os filhos, está todo mundo engajado, né? Engajado e trabalhando junto com vocês. Sim, hoje já temos minha filha, a Ana Caroline, dois sobrinhos meus, que um, inclusive, é o prefeito da cidade, o Vitor, o Fernando, que está aqui conosco e tocando adiante a empresa para que cada dia nós fazemos mais por Bilac, mais pela região e mais pelo nosso Brasil. Quantos produtos realmente vocês começaram? E hoje, quantos produtos vocês têm no mercado, atendendo toda a família brasileira? Bom, boa tarde a todos. A gente começou, na época do meu voo ainda, com quatro produtos, né? Quatro. Quatro produtos. Hoje a gente está com 66 produtos. Fala para nós, Fernando, não só hoje, além de todo o Brasil, é óbvio, você já, tipo assim, manda produtos para fora, o que vem de parte de portfólio para 2018? Eu sei que vocês não param, vocês estão estudando, com novidades, lançando produtos novos, mas o que pode falar, se é que pode falar, uma novidade para 2018, tirando toda a linha de produtos que vocês já têm, claro. Para 2018, vem novidade, sim. A gente já está encaminhando o desenvolvimento de um moedor de carne, um pouquinho menor do que a gente tem hoje, e um engenho também todo em inox. Futuramente, próximo ano, nós estamos abrindo o comércio exterior também, isso, toda a América do Sul. Já fazemos algumas coisas para Honduras, no momento, mas agora nós vamos abrir a América do Sul. Sair de uma botine, sentar na cadeira de prefeito, não deixa de ser a administração também, né? Não deixa de ser, Vaguinha, é totalmente diferente, a gente passou algumas dificuldades no começo para estar adaptando, porque a administração privada para a pública é bem diferente, mas a gente está administrando com muito sucesso, estou aí com mais de 90% de aprovação da população, atendendo todas as áreas da cidade, tudo, saúde, educação, limpeza da cidade, tudo. Começar parabenizando tudo que vocês conquistaram em 2017, e perguntar para você, não só o que você tem a falar de 2017, e também o que você espera para 2018, né? Olha, 2017 foi um ano excelente para a empresa, em conjunto com os funcionários, que eu acho que, funcionários não, que hoje a gente chama de colaborador, que sem ele eu acredito que nada é possível, trabalhamos muito, mas conseguimos atingir as nossas metas, acredito que 2018 seja um ano também muito promissor, e temos grandes novidades por aí que estão para ver. Bom, 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 essa ração que vem conquistando o coração de todos nós brasileiros, e principalmente do seu cachorro, da sua cachorrinha linda, do gato, é a bom, bom, essa abalagem amarela, linda, maravilhosa, a venda nas gôndolas dos melhores supermercados de todo o nosso Brasil, especialmente aqui na nossa região, região de São José do Rio Preto, a nossa turma Presidente Brudente, na Equilíbrio Pet de Birigui, São Paulo, do grande amigo Bim, na Equilíbrio Pet de Birigui, mais de 70% da loja é Bauau, gente, o grande empresário Luizinho, toda a família da Equilíbrio Pet. Falando da Bauau, gente, em nome do grupo Rações Reis, o grande Jair Ribeiro, desejando a todos vocês um feliz Natal, um feliz ano novo, em nome da Cláudia, da Bruna, do nosso Felipe, nosso amigo e toda a família da Bauau, quem vem falar agora, ele, Richard Rasmussen. Fala pra nós, Richard! E agora eu tenho um recado pra vocês que são apaixonados por cachorros, assim como eu sou. A Bauau tem uma linha completa de alimentos, especialmente formuladas pro seu animal de estimação. Eu tô falando de alimentos que são cuidadosamente produzidos, com ingredientes selecionados pra que a alimentação saia o mais balanceada possível. E é claro, com um sabor delicioso que o seu cachorro vai enlouquecer. Além disso, os alimentos da Bauau possuem elementos especiais que reduzem o volume das fezes, não engordam e ajudam a controlar a glicose e deixam os pelos muito mais bonitos. Bauau é o alimento que não pode faltar pro seu cachorro. A Bauau possui a mais completa linha de produtos pet do mercado. Alimentos, roupas, coleiras, brinquedos, produtos de limpeza, tudo de altíssima qualidade e que eu escolhi pra cuidar dos meus bichos. Bauau é a marca que eu uso e recomendo. O autêntico churrasco gaúcho está na Nova Tê Churrascaria. Ambiente climatizado, com espaço para eventos sociais e confraternizações. Rampa de acesso para deficientes, elevador e estacionamento. Nova Tê Churrascaria. Carnes de altíssima qualidade e pratos variados todos os dias. Rua Padre João Goiz. 755. Telefone 18 3908 6563. Presidente Prudente. Botine, 60 anos de história. Projeta, desenvolve, monta, comercializa e presta assistência técnica de todos os seus produtos. Sempre com foco no respeito e na satisfação de seus clientes. Acesse o site grupobotine.com.br e conheça a nossa linha de produtos. Botine, mudando sua vida para melhor. Vaguinho Animal. Eita lasqueira, mundo ao velho sem porteira. Dia 27, meu amigo Bino, de janeiro de 2018. Vamos abrir a temporada violada animal 2018. Diretamente da onde? Lá para Guararapes, no Cria Eventos. Você que quer ter um mega show, um mega evento com o Paulinho DJ, um dos melhores DJs do Brasil. Eu, Vaguinho Animal, animando, filmando. Você vai aparecer aqui no nosso programa na televisão do SBT Interior. E ele, o furacão do forró de todo mundo. Não fica parado cinco horas de muita alegria, de muita música. Ele, Paulo Maia, o furacão do forró. Falei com a Jéssica em Guararapes e informações. Aqui é na Satuba, fora o meu amigo Março. Em Valparaíso, tá a Gabi. Onde vocês quiserem rubiar, sabente de abril, birigui, biraca, na Satuba. Todo mundo comprando. 27 de janeiro, no Cria Eventos. A mega super violada animal. E você, é claro, é o nosso convidado. Meu amigo Bino vai levar 36 mulheres. Que vergonha, viu gente? Em nome, é claro, quer vergonha, manda pra onde? Lá pro Plazo Hotel, um dos melhores hotéis de Arasatuba e toda a nossa região. Onde o grande gerente Aleilson, a Daniela, toda a família do Plazo Hotel está desejando a você, meu amigo e minha amiga, cliente, um feliz Natal e um feliz Ano Novo, com a graça do Senhor Jesus Cristo. O Plazo Hotel, o melhor hotel de Arasatuba e toda a nossa região. Juntamente, é claro, com a Ata Diesel. São mais de 20 anos no mercado comercializando o melhor óleo diesel do planeta. Comércio, transporte, é a Ata Diesel. Filtros, óleos e lubrificantes. Lembrando que o grande empresário Ademir, em nome da patroa Izil, da netiana Laura, da família Ademir e a Ata Diesel, deseja a você, cliente, a você, amigo, um feliz Natal e um abençoado Ano Novo. Vamos soltar agora pra vocês conhecerem mais um pouco da Ata Diesel. Há 20 anos no mercado, conquistando a confiança e atendendo as melhores empresas. A Ata Diesel conta com uma equipe altamente treinada e capacitada para lhe atender, com uma representação em todo o Brasil. Na Ata Diesel, além do comércio de diesel, atende você na parte de óleo, filtros e lubrificantes para todas as marcas e modelos de motores a diesel, gasolina e álcool. A Ata Diesel vai até você, seja na área rural ou na cidade. Basta ligar e conferir os melhores preços e qualidade. Ata Diesel, a maior revendedora de óleo diesel do Brasil. Falar aqui, meu amigo, nosso vice-prefeito, né? Em nome do grande prefeito Lois, Santópolis é uma cidade que eu amo por demais. Já passei por lá, fizemos eventos por lá. E depois terminar com o nosso presidente aqui, falando que hoje, hoje, gente, lembrando que hoje, sábado, é o último dia dessa maravilhosa festa. A gente fica muito feliz, muito feliz mesmo, de saber que cidades geograficamente pequenas trazem rodeios tão grandes, mantendo tradições, rodeio em cavalo. Quem é que faz rodeio em cavalo hoje, gente? Então tem que tirar o chapéu e aplaudir em pé. Vice-prefeito, primeiramente, parabéns, né? Não só pela festa que estão fazendo, não só pela cidade de Santópolis, que está ao lado aqui do grande amigo Chinelo, na Estância Germano, mas pela festa que estão fazendo desde quinta-feira, terminando hoje, literalmente, com chave de ouro. Sim, graças a Deus, com chave de ouro. Agradecer aqui ao Chinelo pelo convite de estar aqui presente na Estância Germano, ao nosso presidente da Câmara, o Rivaio Papinha, ao presidente Éder, a você, Vaguinho, por dar espaço nesse programa de tão grande audiência aqui para o interior paulista. Para nós é um enorme prazer, é uma enorme satisfação, estar recebendo toda a região aqui em Santópolis, Agua P.I., cidade acolhedora, amiga, companheira. Então, para quem não assistiu o rodeio ainda, venha hoje participar do último dia que a festa está linda, está bonita, e eu convido a toda a região para estar presente conosco. Gente, recinto coberto, tudo pintado, praça de alimentação maravilhosa, shows maravilhosos. E agora, terminando aqui com o nosso presidente, sobre hoje, Santópolis da Agua P.I., hoje tem Marco Tulli e Adriano, o Mega Show, tem a grande final, Almir Câmara Narrando, o Locutor Palito, enfim, os melhores porteireiros, os melhores competidores. Gente, é o rodeio que Santópolis está fazendo esse ano, final de ano, apresentar, sair de Natal, está aí ano novo, para a população de Clementina, população de Aracatuba, Birigui, todas as cidades vizinhas de Santópolis, da Agua P.I., né, nosso presidente Xim? É o Xim também. É que é uma boa tarde a todos. Nós estamos aqui, primeiramente, Vaguinho, conhecendo você, não te conhecia. Quero agradecer ao Chinelo, que sempre foi parceiro nosso, o Papinho aí também, que eu estou conhecendo hoje. Então, a gente está me convidando aí para o nosso quarto top rodeio show, que dentro do nosso rodeio, só o Barreto, porque nós temos mais de 15 competidores campeões de Barreto em cavalo, temos a melhor boiada, a melhor tropa. Então, convidando toda a região que participe com nós. Então, o que eu tenho só para falar para vocês é isso, que vocês prestigiem, vamos estar todos lá, é grátis, não vai pagar, é um quilo de alimentos. Então, eu vou convidar toda a região, Vaguinho. E você também, que se Deus quiser, vai estar presente com nós. Vamos contar com toda a região e com você também, Vaguinho. Aproveitar, presidente, nossa audiência aí de toda a região aqui de Santópolis da Agua P.I., é a partir de que horas começa hoje, sábado, o rodeio de Santópolis da Agua P.I.? A partir das 20 horas. Final e final em todos os cavalos hoje? É, todos os cavalos, porque o nosso rodeio tem rega para começar e rega para acabar. Então, parabenizar os meninos, porque não é fácil fazer rodeio, ainda mais um rodeio de um nível desses, é nível 5 estrelas. Então, vocês que estão assistindo o Vaguinho animal, que gostam, gente, de uma boa montaria, com os maiores competidores e campeões de barretos, touros e cavalos, parabéns à comissão, parabéns ao vice-prefeito, parabéns ao nosso prefeito, porque, ó, gente, não é fácil fazer rodeio em cavalos. Esses meninos não só estão fazendo, como trazendo uma das melhores tropas e competidores do Brasil. Ê, rapaz, mas vai dando uma fome, hein, menino? Pelo amor de uma fome, a hora dessa eu lembro de quem? É claro, da Nova Tia, churrascaria aí, presidente Prudente, a novo amigo Valsir, a sua irmã, teu irmão, é a família da Nova Tia, churrascaria. A melhor churrascaria de Prudente em toda a nossa região, com carnes altamente selecionadas, uma mesa de frios maravilhosos, de braços abertos para receber o pai, a mãe, os filhos, o pessoal que trabalha, os universitários, toda a família de Prudente, região, estão ali na Nova Tia, churrascaria, com fraternização da sua empresa, festa de casamento, festa de aniversário, aquela costelada maravilhosa no chão, aquele churrasco maravilhoso, fale com o Valsir, que a Nova Tia, churrascaria, faz a diferença. A Nova Tia, churrascaria, desejando aos clientes e amigos, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, meu amigo Vino. Vamos embora para um rápido intervalo, aqui, ó, até o acabado, Pocotó, 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 e a gente volta, já, já. Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, Comércio de Óleo, Filtros e Lubrificantes. E Bauau Linha Pet, quem é amigo, cuida sim. A força, a coragem, a determinação. Ultimate Fighter Boons. Ultimate Fighter Boons. O novo lançamento Sumetown. Localizado no centro de Arasatuba, o Arasatuba Plaza Hotel oferece acomodações climatizadas, Wi-Fi e estacionamento gratuitos. Suítes modernas com TV a cabo, cofre e frigobar. Sala para eventos corporativos e sociais. E um buffet de café da manhã que irá surpreendê-lo. Arasatuba Plaza Hotel, avaliado como o melhor custo-benefício em Arasatuba. Hospede-se conosco. Vaguinho Animal. Aô, vontade de ir para o rodeio, pegar a mulher bonita e depois correr lá para o meio do mato. Até que eu era um pouco do recreio. Não, recreio, hein? Isso foi na minha época, hein, Bino? Na época eu mentia, recreio, Bino? Hoje é intervalo, que vergonha. Hoje é intervalo, gente. Antigamente, gente, ó, para cantar o hino nacional da bandeira, ó, mãozinha no coração. Hoje, ó, os políticos vagabundos aí, a maioria, infelizmente. Cadê o nosso? Ninguém dá valor no nosso país. Então vamos começar 2018, ó, pensando que vamos fazer de melhor para o nosso país. Principalmente, ó, esses políticos ruins, vagabundos, mete o pé. Soca a bota nesse povo. Fala aí, soca a bota, soca a bota tá chegando. O estúdio aqui tá aumentando. Vem iluminação nova. O Bino vai dar um ar-condicionado para nós o nome da Equilíbrio Pet. É, junto com o Paulinho DJ, o papai da Alice, é. O papai da Manu aqui agora também. Não, que... Nossa, é, benção de Deus. Se embora, galera! Em nome de quem, Bino? Do grupo Botini, Botimetal. 60 anos. Viram que matéria maravilhosa. Uma matéria mais do que especial. Parabéns ao seu Oscar, seu Osmar, o Fernando, Ana Carolina, meu amigo Vitor Botini, em nome da grande prefeitão municipal, Vitor Botini Loureiro. Lembrando que agora, gente, semana que vem tem uma super festa de Réveillon, ano novo, aqui em Bilac, Banda 03, Banda Timbalada e nós da equipe Vaguinha Animal vamos estar aqui cobrindo esse mega Réveillon aqui em Bilac, mostrando para toda a nossa região o que Bilac vai começar 2018 com chave de ouro, viu? Lembrando também, nesse sabadão, tem a mega festa do Peão de Santópolis. É hoje o encerramento. Entrada franca, um quilo de alimento. Rodei em cavalos, rodei em touros. Parabéns ao prefeito Lui, o grande boquinha desse prefeito, o Xim, presidente da festa, toda a comissão organizadora. É hoje, menino! E se tudo der certo, estaremos lá também com a graça de Deus. Se embora, porque aqui, oito segundos é o limite. Leonardo Eduardo Costa, Cabaré 2 e Presidente Prudente. Presidente Prudente, um grande beijo, obrigado pelo carinho de sempre e pela segunda vez aqui, é o Cabaré vindo para vocês. A gente agradece do fundo do coração até os amigos telespectadores desse programa maravilhoso, SBT aí na área. E é sempre bom. Presidente Prudente, quem canta aqui é porque está arrebentado. Senão não canta não, o povo aqui é seletivo. Joga a mão lá em cima e vai! O pessoal já disse que já está acabando, disse que esse ano vai dar uma pausa o Cabaré 2? Cara, não, a gente não sabe, né? Nosso intuito é, enquanto o povo gostar das nossas músicas, enquanto o povo aceitar a gente, nós vamos continuar. A nossa intenção é seguir com o Cabaré, enquanto as pessoas estiverem gostando. Vou falar, Leonardo, a gente não quer que acabe, porque hoje o Cabaré virou mais com a marca, hoje o Cabaré virou uma grife. Através de vocês, veio cachaça, veio tudo. Tomara que vocês continuem. Para o nosso povo sertaneiro, o povo gosta da verdadeira música raiz sertaneira, vocês continuem com o Cabaré 3, 4, 5. Amém! Que seja a vontade do povo, a vontade de Deus. E o povo tem que saber que é o seguinte, Cabaré, rapariga, foi a primeira profissão do mundo. O povo sabe disso, né? E a segunda profissão do mundo, para quem não sabe, é repórter. Então, estamos juntos nessa aí, parceiro. Junto e misturado. Bom, para a gente finalizar, vocês atenderam o público. O que é hoje, além de um mega show de vocês, mas até dezembro. Que tanto Leonardo, Eduardo Costa, o que os fãs podem esperar de vocês até 31 de dezembro? Rapaz, vamos um pouco para lascar, né? Vamos cantar aí os principais sucessos da música sertaneja. João Mineiro de Marciano, Cidão de Xororó, Chico Rei em Paraná, Tia Odor e Sampaio, Trio Parada Dura, Alain Aladim. Essa galera que fez parte da nossa vida aí. E ano que vem, nós não sabemos o que vai acontecer, né? Mas a nossa expectativa é que a gente possa continuar fazendo nosso show aí. O Leonardo com a carreira dele, eu com a minha. Mas sempre juntos, nosso cabaré, porque hoje existe todo um histórico, uma história muito grande em cima desse trabalho que a gente não quer perder de posse nenhuma. Principalmente essa brincadeira que a gente faz, que é maravilhosa. Em nome da Sul Metal Fiveras, a grande empresária Dóris, o filho Rogério e toda a família de funcionários da Sul Metal Fiveras deseja a você, cliente, você, amigo, um Feliz Natal e um abençoado Ano Novo. Sul Metal Fiveras, mais do que uma Fivera, uma joia. A venda nas melhores lojas country de todo o nosso Brasil. Fiveras personalizadas, chaveiros personalizados. Acesse ao Facebook, acesse ao site da Sul Metal Fiveras, uma empresa 100% abençoada pelo Senhor Jesus. Onde os grandes artistas, os grandes profissionais do rodeio uso, o meu amigo Almer Cambra, Rio Negro Solimões, Fernando Sorocaba e tantos outros artistas usam, é claro, essa Fivera aqui, ó. Sul Metal Fiveras. Mas Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus Cristo, viu? Um beijão pra Dóris e toda a família da Sul Metal Fiveras. Bom, gente, está chegando o Natal, véspera de Natal hoje. O Natal é mais do que um peru, um frango assado em cima da mesa, os homens bebendo igual uns cavalo, a mulherada lá, churrasqueira lotada, né? Mas é nessa hora que nós temos que pensar, gente, para que que Jesus Cristo veio? Para que que o Senhor nosso Deus enviou o Senhor Jesus? Enquanto estamos aqui, gente, passando farturas, comendo, lambuzando a boca, né? Quantas crianças estão passando fome? Quantos velhinhos estão abandonados? Quantos jovens estão perdidos no álcool, nas drogas, na prostituição? Então, gente, é momento de termos consciência, momento de agradecer a Deus pelo pão de cada dia, agradecer a Deus pela nossa família, agradecer a Deus, Pai, que nos dá saúde, nos dá paz e alegria. Agradecer, Pai, pelos nossos amigos de trabalho, Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor continue abençoando a mim, a minha família, a minha equipe de produção, todo o SBT interior, meus patrocinadores, abençoando o nosso grande diretor-geral, Coronel Barreto, todos os contatos comerciais, todos os funcionários, porque, gente, não é apenas uma andorinha que faz verão, são várias andorinhas, e sempre, gente, com Jesus Cristo aqui no nosso coração, trazendo paz, harmonia e alegria a cada um de nós, um feliz Natal, porque é Natal, meu amigo Bino, não é? A menina perguntou lá para o Papai Noel, Papai Noel, o Senhor roia as unhas, Papai Noel, Papai Noel falou, ro, 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 coisa sem graça, viu, gente? Então, ensine aos seus filhos o verdadeiro significado do Natal, comemorem sim, se amem, se abracem, mas não se esqueçam para que serve o nosso Natal do menino Jesus, tá? Fiquem com a paz, fiquem com a luz no coração, Senhor Jesus, Belinho, papai te ama, Manu, papai te ama, toda a família, que Deus, meu Papai Geraldo, mamãe glória, toda a família, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome da WAA Promoções Artísticas, a grande empresária, minha amiga Andressa, o Marco, essa Andressa sócia, abençoada por Deus, desejo a todos vocês, em nome do Vaguinho Animal Promoções, junto com a WAA, um feliz Natal e abençoado ano novo, ó, mwah, bye bye! Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite, oferecimento, Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes, e Bawau Linha Pet, quem é amigo, cuida sim!